Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje eu vim fazer mais uma resenha aqui no canal. Eu sempre faço resenha aqui no canal de panela de pressão elétrica, como vocês já viram da panela de pressão elétrica Philips Valita, né? Tem receitas, tem um monte de dicas, até como fazer bolo na panela de pressão elétrica Philips Valita, que eu sempre vim aqui e mostrei ela porque eu tenho uma. Então, gente, eu venho apresentar pra vocês a panela de pressão Pratic Cook, tá? Prêmio da Mundial, tá? Essa é da marca Mundial, ela tem 4 litros, essa panela eu dei de presente pra minha mãe no aniversário dela no final do ano, ela gostou muito e eu vim falar com vocês o que a gente tá achando de estar usando ela, tá? Ela tem esse design super arrojado, muito bonito, ela tem aço inox, tá? E revestida de aço inox. Esse detalhe aqui, ó, gente, isso aqui é porque tinha um adesivo grande, minha mãe não gosta de adesivo, a gente tirou, tá? Ela vem também com um dispenser, gente, aqui, ó, deixa eu aproximar pra mostrar pra vocês. De vapor, tá? A Philips Valita não tem esse dispenser, essa aqui já tem. Essa é uma panela digital, tá? Ela funciona com os botões, ela já tem 6 funções, gente, programáveis, ó, que é carne, feijão, refogado, sopa, legumes e arroz. É aquecer, cancelar, ajuste de tempo, timer. E outra coisa, ela, você pode programar o tempo dela, tá? Você pode fazer um prato, vamos supor, você vai sair e programar a panela pra daqui a 30 minutos começar o cozimento. Quando você chegar em casa, a comida estará pronta, tá? O que é que eu posso falar mais dela? Ela vem com a cuba interna, que é essa panela aqui, ó, Que é, que é antiaderente, gente, só que foi a única coisa que a gente não ficou tão satisfeita foi com essa cuba aqui, tá? Por quê? Se vocês observarem, já tá já, ó, tudo bem com ferrugem, sabe? Com poucos meses de uso, tá? A Mundial deveria fazer um produto com maior qualidade na aderência aqui, por quê? A da Philips Valita é de ótima qualidade, já tem mais de dois anos que eu tenho e não tá do estado que essa aqui, ó, está. Vocês observarem, ó, ela já tá dando uns pontinhos de ferrugem aqui dentro, tá? Ela já tá meio que saindo a aderência e, por ser uma panela tão boa assim, digital, né? Ela deveria ter uma qualidade superior da panela interna dessa cuba aqui. O que mais eu posso falar com vocês é que a única coisa que eu não gostei foi desse revestimento aqui, como eu falei com vocês, por quê? Por conta da aderência, que não é de alta qualidade. Mas de resto, ela funciona super bem. Ela é uma panela de pressão se você virar a válvula. Ela vai tá na posição pressão e pra cá libera a pressão e cozinha também sem pressão, tá? É super prática, tá? Essa alça aqui é anatômica, tá? Bem fácil mesmo de utilizar, manusear. O fio eu achei também pequeno. Olha o tamanho do fio, gente, tá? O fio é bem pequeno, a da Philips Valita é melhor, é maior. Esse fio é pequeno e ela faz feijão, arroz, ela faz frango, que é uma delícia. Gente, o frango nessa panela é uma delícia. O feijão é uma maravilha. Minha mãe já fez carne também. Ela fez várias coisas e é super rápido. Esse visor dela aqui, ele fica da cor vermelha, tá? Quando ele tá ligado na tomada operando, eu vou deixar uma imagem dele funcionando, da panela funcionando, pra vocês verem como é que é. E é super prática, fácil, boa. Eu recomendo, se você quer dar um presente pro Dia das Mães, ou Natal, ou Ano Novo, o que seja, é um presente de primeira linha, tá? Só não gostei muito da cuba e do fio, gente, como eu falei com vocês, né? De resto, tudo ótimo, tem um ano de garantia. Eu paguei nela R$221,00, valeu muito a pena, porque é uma panela prática. A minha mãe mesma, ela fala que trouxe uma praticidade muito grande pra vida dela, essa panela aqui. Principalmente na hora de cozinhar o feijão, né? Aí vai fazer outras coisas, você já deixa o feijão aqui. E na hora certinha, ela emite três sinais sonoros, sabe? É muito boa, gente, eu adorei. Eu amei, achei ela linda, maravilhosa. Achei ela mais bonita do que a Philips Valita, confesso a vocês, tá? E é isso aí, gente. E ela vem com uma espátula e... Vem com a espátula aqui, como tá mostrando, na caixa dela. E vem também com um copo medidor, tá? Ela tem a válvula aqui em cima dela, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem a tampa dela, como é que é. A válvula, tem essa válvula de segurança. E dentro da tampa é dessa forma aqui, ó, tá? Ela é bem diferente da Philips Valita dentro. Mas aqui é super fácil de limpar também, tá bom? Então, gente, é isso. Gostei muito, minha mãe adorou. O importante é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha que eu vim fazer aqui. Vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem com esses outros vídeos aqui do canal, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e votem sempre. Tchau!